Se você poderia escolher o Filipe Amor, não vai pagar a opção. E o pior é de outra opção, né? É, exatamente, não tem outra opção. Eu poderia, até se eu tivesse o Gabriel, criar uma situação com três zagueiros ali, uma mini empate com um zagueiro fazendo a lateral esquerda, mas eu não tenho. Hoje eu estou realmente com... Nós estamos com grandes dificuldades. Então, as cobranças estão existindo, que é normal, pelos resultados, mas os resultados estão saindo, só o jogo passado que não foi um bom resultado. Mas nós estamos tendo dificuldades na reposição do atleta ali para compor esse grupo. Como é que você espera que venha um equipe em alta? Olha, quando a gente joga contra uma equipe que não tem mais possibilidade de classificação, é uma situação muito difícil, né? Porque a gente não sabe se ele vem para fazer o melhor jogo dele, ou seja, aberto, buscando gol, ou se ele vem mais compacto, retraído, para não perder o jogo. Porque eu sei que vai ser uma equipe bastante difícil de ser batida, está tendo suas modificações, já teve um grande resultado na sua competição, está numa fase final também do campeonato de Ceará-Vence, e nós sabemos que vai ser um jogo diferente do que foi o primeiro jogo lá no Ceará. Porque é uma equipe que quer sempre buscar o melhor resultado possível, e quando a equipe não tem responsabilidade, fica mais difícil para quem está jogando contra. O Sérgio, essa questão da Copa do Nordeste, a gente sabe que o campeonato vem fazendo em uma boa campanha, a Copa do Nordeste vem jogando bem, isso também dá aquele ângulo para essa partida? Com certeza, a motivação dos atletas é muito grande, e nós temos que ter isso como parâmetro, né? A Copa do Nordeste hoje é uma visibilidade muito boa para todos os atletas, para todos os profissionais que trabalham, é uma competição que dá essa condição, e os atletas têm que buscar isso. O motivado eles estão, estão tentando, até aqueles que estão sentindo uma lesão, estão tentando se ganhar o pé o mais rápido possível para poder dar a sua passada de contribuição, o que nós temos é dar o nosso máximo nesse jogo e nunca pensar num jogo sem link. O jogo mais importante hoje para a gente é esse jogo contra o Unic-Link. A Patrônia vai ser questionada na classificação, né, Sérgio? Pode ser definida no link? Com certeza, eu, é lógico que tem a parte matemática do tudo, mas ser a nossa equipe, conseguir os três pontos, dificilmente não classificado, pelo menos com a segunda melhor, uma das segundas melhoras classificadas, né? É lógico que tem a parte matemática do tudo, mas com 11 pontos dentro de uma situação que a gente já viveu, a gente sabe que tem essa condição. Então, é um jogo e é uma decisão para a gente, né, da Copa do Nordeste. E nós temos que buscar esse resultado no domingo.